Um pouco, um pouco para saber o que mesmo significa o The Live House, já estamos em 2023 galera, 2023, final do ano e ano que vem 2024, nós entramos aqui em 2020, o conceito do The Live House é o mesmo, é um reality show onde a gente traz conteúdo de entretenimento, mas o que é entretenimento? O entretenimento que a gente faz é mais para apenas mostrar o que o The Live House mostra, curta metragem, apenas curta metragem e alguns vídeos aleatórios, Isso é o The Live House, isso é o The Live House, isso é o The Live House.